O Bruno Gilson, boa noite, tio. Você acha que a Dominar 400 é ou pode se tornar uma moto coringa aqui no Brasil? Aguardando ansiosamente a concessionária aqui em Maceió Alagoas. Um beijo, Bruno. Ela pode se tornar, né? Pode se tornar. Ainda não dá pra dizer que ela é uma moto coringa, porque a gente ainda não tem aquela confiabilidade ainda, porque só tem um aninho de operação. Eu tô sendo mais comedido, tá? Mas assim, tem tudo pra ser uma moto coringa. Hoje, eu coloquei a CB500X com uma moto coringa, porque ela é muito cara, mas é uma moto que quem compra, depois o custo de manutenção é baixo. Então é uma moto que você roda na cidade, você viaja, você consegue fazer tudo com muito equilíbrio. Então a Dominar 400 pode ser. Ah, tio Chico, o que você tá esperando pra poder já elencar a Dominar 400? Vamos aguardar mais pra frente como é que vai ser a montagem das motos, diminuição dos erros de montagem, a estabilização da marca, da moto, preço de manutenção, peças à disposição. É só uma questão de tempo, não é uma questão de qualidade, porque a qualidade da moto eu sei que tem. Mas é uma questão de tempo, porque eu sou um crítico de motos, eu não sou emocionado, eu não vou ficar aqui só porque a moto é isso, porque eu quero que a Abadiade venha pra cima da Yamaha, venha pra cima da Honda, e eu vou ficar levando a emoção à frente da razão. Então, eu sei que é uma questão de tempo pra Dominar se tornar uma moto coringa pra gente. E isso vai ser muito bom, porque a gente vai ter uma moto com custo de manutenção baixo, uma moto de 40 cavalos, uma moto boa, né? E eu quero dizer pra vocês com toda a tranquilidade que é uma moto durável, é uma moto que você pode rodar mais de 100 mil quilômetros sem problema. Então, tudo isso só o tempo vai dizer, tá? Então, é o tempo. Alan Alves.